O samba A leveza em cadência e o poder sedução E implora Que não matem cem anos marcados da história Que se virem as costas apagando a memória De um país varonil que você adotou Não chora Não lamente por terem ter esquecido agora Não desista, poeta, do sonho de outra hora Tu és bravo e ainda não chegou a hora De jogar a toalha e pedir redenção Lute por luz e não sofra a agonia da escuridão Vista esse manto de uma vida com força razão Samba é Brasil, é calor, não é frio É quem vive lá fora É quem conta a vitória É o retrato de um povo É quem luta sorrindo É quem chora sentado na mesa de um bar Samba é quem canta a alegria É o poder da poesia É a conquista da mata É a voz sufocada É quem traz a batida Pra junto de um só coração Tire, não deixe que tire o ardor de sua paixão Samba é a nobreza da ásia, a riqueza da nação Samba, por você a cabrocha transborda euforia Põe na alma e no corpo a sagrada magia Tu que bota na ginga o que não existia A leveza encadência e o poder sedução Que implora Que não matem cem anos marcados da história E te virem as costas apagando a memória Um país varonil que você adotou Não chora Não, não chora Não lamente por terem ter esquecido agora Não desista, poeta, do sonho de outrora Tu és bravo E ainda não chegou a hora De jogar a toalha e pedir redenção Lutei por luz e não sofra Agonia da escuridão Vista esse manto de uma vida Com força, razão Samba é Brasil, é calor Não é frio, é quem vive lá fora É quem conta a vitória É o retrato de um povo É quem luta sorrindo É quem chora sentado na mesa de um bar Samba é quem canta alegria É o poder da poesia É a conquista da amada É a voz sufocada É quem traz a batida Pra junto de um só coração Grite, não deixe que tire o ardor De sua paixão Samba é a nobreza da arte A riqueza, a nação Grite, não deixe que tire o ardor De sua paixão Samba é a nobreza da arte A riqueza, a nação Grite, não deixe que tire o ardor De sua paixão Samba é a nobreza da arte A riqueza, a nação Grite, não deixe que tire o ardor De sua paixão Samba é a nobreza da arte A riqueza, a nação Samba é a nobreza da arte A riqueza, a nação Samba é a nobreza da arte A riqueza, a nação Samba é a nobreza da arte A CIDADE NO BRASIL